Esse contato presencial que nós estamos retomando agora também é muito importante para que a gente consiga trocar informações, trocar ideias. Por si só, já é um evento que está consolidado, né? Quando o evento tem aí o registro da 21ª edição, traduz no evento de sucesso. Estamos hoje muito felizes com essa retomada, entendeu? Desses eventos presenciais, encontrando aqui grandes parceiros, grandes fornecedores e grandes clientes. E a presença nesse evento é muito interessante para a gente poder fazer uma troca, um network muito grande. E você ter um lugar, especialistas de renome que estão aqui conversando, trocando experiências, foi sensacional. A experiência está sendo muito boa. Eu acho que é um evento de suma importância para o desenvolvimento de soluções logísticas. Eventos como esse trazem a grandeza da nossa área de logística, mostram o quão importante nós somos para o Brasil para que tudo aconteça. Hoje eu estou tendo a oportunidade de estar vendo outras soluções, outras estratégias. Então aqui você conhece novas tecnologias, então novos equipamentos e todas as soluções para você levar para o seu negócio. Muito bom esse network e essa troca de informações. Tive a oportunidade de palestrar e ir falando um pouquinho do futuro da logística e do supply chain. Espero que todos tenham gostado, mas é um evento com sucesso total. O evento foi bastante interessante. A gente teve muita oportunidade de networking, de conhecer novas tecnologias e novas pessoas ligadas ao mercado de logística. É muito bom estar no meio de todo mundo novo depois de uma pandemia, encontrar velhos amigos como o David, os outros palestrantes, material de conteúdo top.